Fitful de Maromba começando com mais um quadro, experimenta! Hoje eu vou falar pra vocês um relato, depois de um pouco mais de 30 dias, dos suplementos da Power Supplements. Pré-treino Respeito, o Diurético de Seca e o famoso de Latex Extra Pump. Vamos começar pelo pré-treino Respeito, assinado aí pelo Tiago Tomuro. Bom, o que é o pré-treino Respeito? Ele é basicamente um suplemento de creatina com cafeína. Ele possui 150 gramas de creatina e 30 cápsulas de cafeína. Cada cápsula tem 210 miligramas de cafeína. A indicação do fabricante é dissolver um scoop do pó em 150 ml de água com uma cápsula de cafeína, entre 30 e 1 hora antes do treino. Como eu estou acostumado com outros pré-treinos mais fortes, nesse aqui eu dobrei a dose de cafeína. Eu tomei um scoop de creatina junto com duas cápsulas de cafeína. Pra quem está iniciando agora na musculação, aconselho bastante esse pré-treino, pois eu senti um aumento significativo na força. E a recomendação pra quem está começando é seguir as orientações do fabricante. Sobre o sabor, o meu é de uva. Ele não é um sabor tão forte, porém é melhor que muita creatina sem sabor. Em relação ao que eu senti com o pré-treino, na minha opinião está aprovado, pra mim funcionou, principalmente conjugado com o Dilatex, que eu já vou falar pra vocês. E gostei bastante. Eu consegui subir um pouco o peso da carga, consegui pegar mais pesado na academia. A cafeína me ajudou a ter mais concentração no treino, a ter mais energia no treino e menos fadiga. O Dilatex é um suplemento vasodilatador, ou seja, ele dilata as veias. Ele relaxa os vasos sanguíneos, melhorando a absorção do óxido nítrico, diminuindo bastante a fadiga muscular e aumentando a absorção dos nutrientes. Ele possui 152 cápsulas. E a indicação do fabricante é tomar 4 cápsulas durante o dia, ou pelo menos 1 hora antes do treino. E segue o vídeo que eu fiz aí durante o dia, usando o Dilatex, antes e depois do treino. Fala galera, então, tô aqui antes do treino, tomei o Dilatex já faz mais ou menos uns 40 minutos. Tá aqui, não tá tão aparente as veias. E vamos ver durante e depois do treino como que fica. É nóis. Tchau. 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 Como vocês viram aí no vídeo, às vezes estão bem mais aparentes, né? Gostei bastante desse Dilatex, usaria de novo. Junto com o pré-treino respeito aí, eu senti que o meu treino teve mais exposição e eu consegui aproveitar ele melhor. E pra finalizar o combo Power Supplements, vou falar pra vocês agora do Tseca, que é um suplemento diurético, que age principalmente na redução, na retenção de líquidos abdominais. Pra você que treina bastante aí e sente aquele inchaço abdominal, isso pode ser resultado da retenção hídrica. E o Tseca, além de ajudar no combate da retenção hídrica, ainda possui colagem, que ajuda a deixar sua pele mais firme. Ó que bacana, hein? Cada embalagem vem com 30 doses de 4 gramas. A recomendação do fabricante é tomar uma dose por dia, dissolvida em 400 ml de água bem gelada. E eu tomei pela manhã porque a absorção é bem melhor. Sobre o sabor, ele não vem com um sabor específico, mas eu achei o sabor bem gostoso, parecido com um chamate misturado com guaraná. Bem legal. Valeu galera da Power Supplements, gostei bastante, indico, vou continuar usando. E é isso aí, gostaram do vídeo? Deixa aquele like, o like de vocês ajuda bastante na divulgação do canal. Compartilhe esse vídeo. Power Supplements, Fit Food Maromba, tamo junto!